E tem um restaurante aqui em cima e você consegue ver a São Paulo, a Avenida Paulista de cima. É lindo a vista. Oi pessoal, tudo bem? Não, eu ainda não estou em São Paulo. Antes de viajar, eu fiquei alguns dias aqui em Maringá. E tem um novo ponto turístico que tá todo mundo vindo aqui visitar e tirar foto. Que é essa plantação de girassol. Então eu tô indo pra São Paulo daqui a pouco. Agora é 7h15, umas 10 horas mais ou menos eu vou pra São Paulo. E aí eu aproveitei e vim dar uma passadinha aqui e mostrar pra vocês. Vou colocar o endereço certinho. Mas eu acho que vale a pena porque é muito lindo. E você vir aqui ver as flores, tirar foto. E eu vou deixar vocês com umas vistas das plantas, das florzinhas. E se você me segue no Instagram, provavelmente você já deve saber o endereço. E saber onde fica aqui, então eu vou deixar o link. Aqui na descrição pra você me acompanhar por lá também. E agora a gente se vê em São Paulo. Bom pessoal, como vocês podem observar, eu ainda não estou em São Paulo. Pelo simples fato de a gente ter perdido o ônibus. Aconteceu algumas coisas na rodoviária. A gente ficou esperando na plataforma errada, passar a informação errada pra gente. Resultou que a gente perdeu o ônibus. Mas a gente conseguiu remarcar. E a gente só ficou um pouquinho chateado com a forma como a empresa, né Fran? A Fran tá aqui comigo. Você quer aparecer? Então oi. Oi gente. A Fran tá aqui comigo. E a gente foi remarcar a passagem e tal. E a gente achou que eles poderiam ter sido um pouquinho mais atenciosos e um pouquinho mais educados. Mas acontece. E a gente conseguiu remarcar a passagem. A gente vai hoje. Agora são quase quatro horas. A gente tá aqui no centro. A gente veio almoçar, fazer comprinhas. E é isso. Se você quiser ver as comprinhas que eu fiz, eu vou postar lá no Instagram. Então clica aqui no link da descrição pra você me acompanhar por lá também. Bom, a gente tá meio sem nada pra fazer. A gente tá aqui no Shopping Avenida. E do lado dele tem uma ciclovia. Então se você tiver a oportunidade de vir aqui em Maringá. E se você quiser correr cinco segundinhos ali na ciclovia. Fica bem legal fazer uma foto. Parece que você tá... Maringá é uma cidade grande. Mas parece que você tá tipo em outra cidade. Bem maior. Fica bem bonita a foto. E a gente vai tentar ir lá no Campo de Girassol. Que eu fui ontem. Vou tentar levar a Fran lá. E a gente fazer umas fotos agora que tá mais de dia. Ah, só uma dica. Se você for no Campo de Girassol. É um pouquinho complicado chegar. Eu vou deixar um endereço certinho aqui no vídeo. Você coloca lá no carro que vai te levar. O motorista vai saber achar. E só não vá. Tipo, ontem eu fui e tinha acabado de chover. Então como é uma plantação, meu tênis ficou todo cheio de lama. Mas é lindo. É lindo o lugar. Tem muita gente fazendo foto. Eu achei que por ter muita gente visitando, as plantas iam tá feias, sabe? Mas tá bem cuidadinho. Então eu acho que vale a pena dar uma passadinha lá pra fazer umas fotinhas. Eu vou mostrar pra vocês como que é a plantação, na verdade. Ela não é uma coisa muito afastada da cidade. Eu vou mostrar a realidade, quer ver? Dá pra ver que tem a estrada aí bem do ladinho. Tem a plantação. Aqui tá cheio de gente. Agora são uns 4h30. Tem bastante gente fazendo foto. Ontem, na hora que eu vim no Cor de Sol, tinha gente fazendo foto de casamento. Casal vindo fazer foto com fotógrafo, sabe? E por mais que tá vindo muita gente, as plantas ainda tão bem bonitas. Eu achei que as plantas iam tá mais destruidinhas, assim. Mas elas tão resistindo o bem. O pessoal tá, de certa forma, tá cuidando. E pelo menos aqui nessa parte que eu vim. Tem mais lá pra frente. E tem mais lá pra trás. É bem comprido. A gente pegou um carro de aplicativo. E o motorista deixou a gente bem aqui na frente. Então, não tem erro. É bem fácil de chegar. Bom, aqui é um programa pra você vir e fazer, tipo, uma questão de minutinhos. É bem rápido. É só pra vir, olhar e tirar as fotos. Não tem mais nada pra fazer. É só isso mesmo. E não tem uma árvore. Então, se você quiser, pode trazer sombrinha. Tem gente com sombrinha lá na frente. Porque, tipo, tá bem sol. A gente tá morrendo de calor. Pra onde a gente vai? A gente não sabe ainda pra onde a gente vai. E se a gente for fazer mais alguma coisa interessante, eu volto pra falar pra vocês. Se não, a gente se encontra em São Paulo. Onde a gente vai passar o feriado de carnaval. E a gente vai tentar fazer várias coisinhas. Vou tentar filmar várias coisas legais pra vocês. Então, a gente se vê em São Paulo. Oi, pessoal. Estamos em São Paulo. Já demos um tour pela cidade. A gente visitou o MASP mais cedo. Depois a gente foi almoçar no Mac1000. Tava cheio de gente. Como é carnaval, a cidade tá super lotada. Bom, sobre os locais que a gente visitou. O MASP, se você tem carteirinha de estudante, se você é estudante, você vai pagar meia pra entrar. Tem bastante coisa legal lá dentro. É um museu, né? Mas, no McDonald's, o Mac1000, eu acho que super vale a pena você visitar. Ele é super diferentão. Como essa semana de carnaval, tava tocando música. Tava super animado. Tava cheio também. E tem lanches, tem coisas diferentes de outros McDonald's convencionais. Eu peguei um Mac picanha. Vou colocar a imagem pra vocês. Mas, uma delícia e super vale a pena realmente visitar o Mac1000. Ele é lindo, super diferente. Eu tava morrendo de vontade e já estou ticando a minha listinha de lugares para turistar. Estou aqui no metrô e hoje é o segundo dia. Olha o barulho. Ai, o meu trem chegou. E hoje eu vou turistar. A gente vai visitar vários lugares. E eu vou levar vocês comigo. Vou mostrar tudo se possível. E a gente vai pegar o metrô e agora a gente vai pro centro. Certo? Bom, ok. Bom pessoal, a gente acabou de sair do Itaú Cultural. É uma exposição de arte. E é de graça pra entrar. A gente visitou uma exposição sobre a história do Brasil. Mas aqui também tem apresentações musicais. Tem apresentações de teatro. Eu acho que super vale a pena dar uma façadinha aqui. E aproveitar que é uma coisa cultural e é de graça. E não sei onde a gente vai almoçar, mas aqui foi bem legal. Dá pra tirar bastante pó e ser bem bonito. Gente, atravessando a rua lá do Itaú, a gente subiu aqui do Sesc. É o mirante do Sesc. E tem um restaurante aqui em cima. E você consegue ver a São Paulo, a Avenida Paulista de cima. É lindo a vista. E dá pra almoçar aqui também. Talvez a gente vai almoçar aqui. O que a gente for fazer eu vou encontrar aqui pra vocês. Mas é muito lindo e é de graça pra você subir e ver a vista. Vou mostrar um pouquinho da vista pra vocês. Gente, eu falei que aqui tem um restaurante. Na verdade é um café. É uma cozinha escola do Sesc. E tem torradinhas, tem suco, tem várias coisas. Mas não é um restaurante. E o princípio bem conta. Mas vale muito a pena vir aqui porque é lindo a vista. Bom pessoal, nosso rolê tá sendo um lugar do lado do outro. A gente saiu do metrô, andamos um pouquinho na Avenida Paulista. E a gente foi no Itaú Cultural, que a gente viu a exposição no Brasil. Depois a gente foi no Sesc. Fomos no mirante. E aqui do lado tem a Casa das Rosas. Que é um jardim lindo que a gente tá dando voltas e tirando fotos. E estamos gravando com o celular porque a câmera acabou a bateria. Então voltamos à moda antiga nesse canal. E tem que o vlog tem que continuar. Agora a gente vai andar mais um pouquinho e a gente vai almoçar. Daqui a pouco. Vamos. Tem vários pezinhos de rosa. Elas estão com pouquinha flor. Mas eu acho que ainda não é a época delas. Mas a gente viu umas rosas ali atrás super lindinhas e super perfumadas. E aqui dentro também tem tipo um café. Se você quiser fazer um lanchinho, alguma coisa assim. Estamos na nossa saga para achar um lugar para almoçar. A gente quer comer comida mesmo. Mas a gente tá tentado a voltar lá no Macmill. Né? E tentar gravar um pouquinho porque lá é muito lindo. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei para onde eu olho mais. Eu já perdi o costume. Bom, a gente vai almoçar aqui no Top Center. É tipo uma galeriazinha, um shoppingzinho. A gente entrou por baixo. Que é... Para vir numa loja de roupa. Não vou fazer propaganda para marcas. A gente viu uma escadinha rolante. E aqui em cima tem tipo uma praça de alimentação. E eu não sei o nome exato do restaurante. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. E quando o prato chegar eu filmo para vocês verem. Bom, eu pedi um filé de frango com molho barbecue. Tem uma saladinha Caesar. Inclusive essa salada tem receita no canal. Se você quiser aprender, clica aqui para aprender a receitinha. Tem um pãozinho de alho. E tem arroz e feijão. Porque a gente queria comida. Agora eu vou comer. Depois a gente vai andar mais um pouco. Vamos lá mostrar o nosso pedido. Isso aqui é tipo um bolinho de cenoura com nozes. Esses são os famosos canoles. Eu pedi um almoço de maracujá. E o câmera pediu um donuts. Igual do Simpsons. Mas a gente vai começar provando almoço de maracujá. Olha só que linda. É um almoço de maracujá. Eu achei que ela seria mais azedinha. Mas ela é uma delícia. E tem embaixo ela tem tipo... É tipo um bundelão na massinha de bolo. Bem gostosa. Tá, agora eu fui provar esse bolinho de cenoura. E tem uma coberturinha. Provavelmente deve ser um merengue. Deixa eu ver aqui o que é cobertura que é essa. Não é merengue. Também não é chantilly. É tipo um creminho. Não sei o que é isso. É bem gostosinho. Ele é bem leve. Bem gostoso. Vamos provar o famoso donut. Parece o donut dos Simpsons, né? Ai meu Deus. Vou comer na carneira. Fofinho. Bem gostosinho. Não é gorduroso. Eu achei que ele ia ser tipo... Olhoso, sabe? Eu olho pra trás e parece que o Bunch tá olhando pra mim. Bem gostoso. Vamos falar rapidinho desse docinho. Todo mundo na fila tava falando dele. Eu acho que é a sobremesa mais clássica que eles trabalham. Deve ser que mais sai. Porque todo mundo tava comentando disso. E vamos experimentar pra ver se ele realmente vale a pena. Enfrentar uma fila enorme pra comprar esse canonezinho. E tem esse é o tradicional, mas tem o chocolate também. Eu vou me melecar também. É gostoso. Mas é tipo... É uma massinha frita com... Com creminho. É gostoso. Só que a expectativa pro canone tava tipo... Super alta. E o que mais te surpreendeu foi o carrot cake. Que é tipo um bolinho de cenoura com um especial e aí nozes. Ele é muito gostoso. E tem essa coberturinha super leve em cima. Ele tem um pouquinho de laranja também. É uma delícia. Enfim. Super vale a pena. Gente, eu dei um bolinho rapidinho aqui na exposição do Japão House. É de graça pra entrar. É bem bonito aqui dentro. Tem um restaurante. E quando a gente entra tem um filminho que eles passam. É numa sala com projeção. Fica linda a sala, sério. É muito bonito. Vale a pena dar uma passadinha aqui. Bom pessoal, antes de finalizar o vídeo. A gente veio caminhar aqui no parque do Ibirapuera. Eu queria falar que sempre quando eu vim pra São Paulo eu nunca tinha vindo pra passear. Eu sempre vinha com visita técnica, com os cursos. A gente visitava o museu e era bate e volta. A gente vinha e voltava no mesmo dia. E vim passear assim dessa vez, tipo turistar mesmo. Eu gostei bastante. A cidade é incrível. Tem muita, muita coisa pra fazer. E é isso. Agora eu posso voltar pro Lucas do passado pra ele finalizar o vídeo. Bom pessoal. Choveu. E eu tive que voltar pra casa. E hoje, agora eu já estou em outro lugar. Mas eu vou falar as considerações finais sobre a Carlos Bakery. A gente gostou bastante. Eu acho que vale super a pena você passar lá e visitar. E sobre o atendimento. Hoje foi um dia típico. Os funcionários comentaram com a gente. Tava bem cheio. Então tava um pouquinho congestionado. Mas deu tudo certo no final. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Foi esse vlog por São Paulo. E um spoiler pra vocês no próximo vídeo. Vocês podem ter visto o troqueio de roupa. Estou num ambiente diferente. É porque eu estou no restaurante da Paola. A do Masterchef. E no próximo vídeo eu falo pra vocês como foi a minha experiência no restaurante dela. Beleza? Um beijo. E até o próximo. Tchau.